Um villager milionário se mudou pra minha casa, mas os meus amigos estão com inveja de mim. Villager, teria como você me dar uma maçã encantada? É claro, tá na mão. Muito obrigado. Tá vendo só aí, Chique? Ele conseguiu um villager que dá tudo pra ele, ele é muito rico. Ai, cara, eu tô com ciúmes. Eu quero. E o bom, cara, é que com esse villager rico, eu posso dar um upgrade na minha casa. Como vocês podem ver, não tá muito bom, né? A casa tá de madeira, eu não tenho nada nesse cômodo. A minha mina só tem pedra e terra, eu ainda fico batendo a cabeça. Eu vou viver uma nova vida de servidor, rapaz. Uma vida de rei, porque ele dá tudo que eu quero. Nunca mais eu vou ter que ficar minerando ferro na minha vida, cara. Chega disso. Chique, já sabe, meu próprio, você acabou de entrar na casa dele. É hora de a gente roubar o villager e levar pra nossa casa. Pega sua espada e vamos ameaçar ele. Qual que vocês querem? Tem muita pergunta, segue a gente, vem. Vem logo, vem logo. Não é mesmo o villager milionário? Cadê o villager milionário? Ah, Mel, que bom que você tá aqui. Você viu pra onde é que o meu villager milionário foi? Ele sumiu, rapaz. Sumiu nada, Próvis. Eu e Chique, a gente sequestrou aquele villager. Ele vai ser só nosso. Por quê, Mel? Mas por que você fez isso? Não, a gente fez isso porque a gente precisa muito mais daquele villager milionário do que você, Próvis. Tchau. É isso mesmo, senhor villager milionário. Agora você tá preso. Meu Deus, a senhora de cantar. Você tá na nossa base secreta e ela é protegida por não só um muro, mas vários muros, camadas e mais camadas de blocos maciços que o Próvis nunca vai conseguir encontrar. Mel, volta aqui. Você vai devolver, cara. Isso não é justo. A gente pode dividir os itens. Não, eu não vou dividir nada. Vai ser só meu e do Chique. Ordens do Chique, Próvis. E pode parar de me seguir. Eu não vou te parar de seguir nada, Mel. Você vai devolver. Ah, é? Espera só então pra você ver. E se o senhor chegar na muralha? Pera aí, que muralha é essa? Um paredão de ferro? Mel, você usou criativo? Então foi aqui que você escondeu ele, né, Mel? Ah, eu vou pegar ele de volta. Eu cheguei, socorro. Entra logo, meu. Entra pela porta secreta. Isso. Tá. Você vai vestir que eu tô chegando aí agora. Pronto, guarda. Pode guardar contra a guarda. Espagado, macho. Tá de brincadeira. Galera, por que vocês estão fazendo isso comigo? O Alden é um milionário. Ele pode dar muito dinheiro pra todos nós. E nós sermos todos felizes juntos. Negado. Nada disso, Próvis. O Villager Milionário é só meu e do Mel. Tá bom? Pois é, Próvis. Pode ficar fora daqui que você nunca vai conseguir pegar ele de volta. Nunca. Vejou. Vai embora, vejou. Tá bom. Ah, esses dois vão ver só. Eu vou embora sim, mas pode ter certeza que eu vou voltar. E quando eu voltar, eles vão ter o que eles merecem. Pelo que eu tô vendo, eles construíram realmente uma muralha gigante, mano. Pra proteger o que deve ser o cofre deles lá dentro. Onde eles estão escondendo o Villager Milionário. Mas o que eles provavelmente não pensaram é alguém que fosse mais esperto que eles. Por que eu vou atacar por cima quando eu posso atacar por baixo, cara? Não é óbvio? Tudo que eu preciso é queimar um pouco de ferro pra construir uma nova picareta. O que? Essa daqui já foi de base. E criando essa nova picareta. Pode ter certeza que é mais que o suficiente pra eu poder chegar lá. E eles não vão suspeitar de nada. Ô, Chico, mas o que a gente vai fazer? O Próvis falou que vai voltar. Mel, tá vendo aqui esse espação aqui, ó, que a gente tem? Ah, o que que tem? A gente vai ter que usar esse espaço a nosso favor pra construir uma defesa. Assim mesmo o seu Próvis passar da porta, ele nunca vai conseguir chegar lá. Mas o Chico, como é que a gente vai fazer isso? Em time não tem dinheiro? Dã? A gente tem dinheiro, sim. A gente tem um Villager Milionário. Vamos pegar dinheiro daí a força. Vamos antes que o Próvis volte. Aí, ô, Villager Milionário. Pode passar no sua grana aí que a gente vai precisar de dinheiro agora. Passa tudo que você tem, anda logo. Eu não vou passar não pra vocês não, essas patinhas. Ah, não vai não. Então você quer ver aqui o poder da minha espada, não quer? Ah, eu não quero não, eu não quero não, desculpa. Tá aqui o dinheiro, o dinheiro aqui, ó. B. Caraca, Chico. Olha, ele é realmente milionário. Ele me deu cinco packs de esmeralda. Ah, porque ele tem dinheiro, é milionário. Mel, pega esse dinheiro, porque vamos fazer compras agora pra nossa defesa. Ah, garoto. Então depois de eu ficar minerando durante um bom tempo, pelos meus cálculos, mano, de condenado, eu tô basicamente já chegando no castelo, cara. Agora eles vão ver só. Exatamente, mano, eu cheguei, eu cheguei nos blocos de ferro, cara. É aqui. Tudo que eu tenho que fazer agora é entrar nesse lugar perfe... Não, 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 não. O que tem lava aqui, cara? Tá de brincadeira, que azar que eu dei. Deixa eu dar a volta, mano. Tô bem mais embaixo, eu tenho certeza que... Não, não, não é possível, velho. Eles cobriram tudo de lava, cara. Eu não importo por qual caminho vá. Mas que droga! Bom, por baixo não deu certo, tudo bem. Isso não é problema. Tá na hora de começar a pegar bastante madeira, então, porque a minha próxima estratégia vai ser ir por cima daquela parede. Eu já tô com três packs de madeira e muitos packs de pedra. E tudo que eu tenho que fazer é construir uma torre que seja mais alta que aquela parede. Os pangares não fizeram uma muralha até o topo do mundo. Passar isso aqui vai ser fácil. Eu já tô basicamente no topo do mundo, mano. E olha que interessante. Pelo visto, eles criaram várias muralhas, mano. Tem uma muralha de ferro, de ouro, de esmeralda. Tem uma lá no fundo que eu nem consigo ver. Mas isso de nada vai adiantar. Porque com a minha ponte, eu vou conseguir passar por cima de todas, cara. Caraca, acho que dá pra comprar muito pack de laser, olha isso! Não vai ter tempo, não. Coloca esses lasers aí logo. Vamos espalhar, vai! Tá bom! Pronto, mano. Eu vi que eles estão construindo alguma coisa daqui do lado. Mas nada vai importar. Eu vou passar por todas as muralhas deles? Peraí, o que é isso? Isso aqui é barreira? Não é possível. O village deu pra eles até barreira. Essa barreira tem que acabar em algum momento, mano. Eu ainda tô na camada 215. Eu vou continuar subindo. Eu vou gastar todas as madeiras que ainda me sobraram. Mas apesar de eu subir até o topo do mundo, ainda tem barreira que me impede de passar. Mas que droga, velho! Eles realmente se preveniram com tudo, cara. Não dá pra passar desse jeito. Ah, mas eles vão ver só. Bom, se nem por baixo, nem em cima funciona, eu vou tentar um método diferente. Pelo que eu vi, o meu, eu tinha entrado numa passagem secreta pra poder acionar aquela porta. Eu tenho que tomar muito cuidado porque aquele pangaré tá de olho. Mas eu imagino que ela seja logo aqui embaixo, cara. Deixa eu ver se eu dou uma olhada, mano. Onde é que ela tá? Ah, onde é que ela tá? Onde é que ela tá? Eu não acredito que você tenha entrado nessa aí, bro. Você tenta me invadir até agora. Acabou, Kishiki. Deixa eu entrar. Com licença. Nem pensar, rapaz. Você nunca vai conseguir entrar. Se você fosse, sei lá, um village milionário, sei lá, eu até deixava, né? Mas você é só um pangaréaco. Então, por favor, me dá licença. Então, se eu fosse um village rico, você deixava entrar, né? Hum, isso me deu uma ideia. Pronto, galera. Já substituí aí minha esqui. Resolvi o problema. Agora eu sou um village armão e torrento. Hum, não fala comigo, não. Ah, sou um village milionário. Com licença, deixa eu entrar nessa região aqui. Eu sou um village milionário. Eu sou um village milionário, muito rico. Ah, não, não, peraí, senhor milionário. Não, não, eu quero, por favor, aqui, ó. Pode entrar com essa questão, ó. A gente tem uma coisa secreta. Você pode entrar aqui dentro aí, é. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Essas portas aqui, ó, são secretas. Você pode entrar à vontade. Pode ir lá, villageão, pode ir lá. Muito obrigado, troxas, troxas. Troxas? O que eu chamo de troxa? Ah, porque é troxa. Sou eu, o problem. O que eu achei que é o problem, esse aqui? É, problem, como que é ele? Agora eu vou entrar... O que é isso? Ah, o assim? Ai, meu Deus. Ele achou, ele achou. Mas que a gente não ia estar preparado. Conseguiu invadir? Conseguiu. Mas vai, você tá passando a próxima camada, vai. O mar de lazy? Exatamente, rapaz. Boa sorte, você tá passando os wazers. Você não é pró o suficiente. Sério? Eu não tenho muito laser aqui. Mas, ô, pró, não se fica tranquilo. Porque quando você vai tentar passar nos lasers, aí o Chico vai pegar mais dinheiro quando eu é um milionário. Isso, tchau. Brincadeira, mas... Tchau. Como é que será que eu passo por esses lasers aqui, mano? Tenho que tomar muito cuidado e de cantinho. Beleza, isso. Aqui eu posso pular. Boa. Olha, eu tô conseguindo passar. De brincadeira, por que que eu morri? Eu não acredito, mano. Esses lasers são bem mais difíceis do que eu esperava. E olha isso. Eles me dão hit and kill. Eu fiquei um bom tempo tentando passar dos lasers sem ter muito sucesso. Vai, vai. Esse aqui é um dos últimos pulos, mano. Eu tenho que conseguir. Vai. Não, eu não acredito. Que droga. Passar desses lasers tá muito mais difícil do que eu esperava. É o seguinte, ô filas de milionário. Tamo precisando de mais dinheiro. Pode ir passando pra cá, do Fonfa. É, cinco peca não faz o suficiente, não. Uma dá logo dez. Já sabe, né? É espada se não der o dinheiro. Ah, meu Deus do céu. Tá bom. Meu Deus do céu. Toma aqui o dinheiro. Isso é assim que eu gosto. Ótimo. Vamos aproveitar pra comprar a defesa e ver como é que o problema está. Ai, pior que por esse lado também não dá pra passar, mas que droga. Ah, vou pular por aqui. Inclusive, Mel, saiba que quem vai comprar a próxima defesa sou eu. Não, o que que vai comprar a próxima defesa é você, Chico? É a minha vez. Me dá. Eles estão brigando, eles estão brigando. Comigo, Esmeralda, não vou te dar não, bobão. Ah, pelo amor de Deus, eu achei que me dá isso aqui. Mas você me garante que o Promes não vai passar nos lasers, né, Mel? Mas é claro, eu tinha que dar uma olhada no Promes, ele não consegue passar, ele é pra morrer. Tá vendo só? Morreu. Ah, que droga. Eles estão me zoando ainda, que tá de brincadeira. É mesmo. Ainda bem que ele nunca vai descobrir onde que tá a chave dos lasers, né? Chave dos lasers? Imagina ele descobrir que a chave tá lá embaixo. Chave dos lasers? O que que é isso aqui? Será que é isso, mano? Vamos ver. O quê? Ah, essa foi muito boa, Mel, mas agora é sério. Onde que tá o verdadeiro painel? Eu já falei, Chico, que ele tá bem guardado, Promes nunca vai descobrir. É esse daqui, eu tenho certeza, Mel. Acho que ele achou, Mel. A gente tá em frente. Não, Promes não, clica aí. Não, clica aí. Eu explodi de novo. Ah, ele caiu de novo. Ai, ai, eu falei, Chico, que ele nunca vai descobrir que é o terceiro gerador que tem a chave. Vocês estão rindo, né? Mas agora vocês me deram os blocos que eu precisava pra eu poder fugir daqui, seus trouxas. Pronto, perfeito. Você vai fugir pra onde? É só pra me saber, assim, entendeu? Eu não vou falar, não. Entendeu? Vai falar não, tá? Vem cá, vem cá. É, vem pra eu poder. Eu tô chegando, né? Vem, vai, vai. Sobe aí, sobe aí. Calma! Tá de brincadeira. Ai, Mel, mas eu admito que foi em vários painéis falsos ali, tá? Eu quase acreditei também que aquele terceiro painel desligaria mesmo, você vê isso? Mas, Chico, é óbvio que ele desliga. Foi lá que eu deixei a varinha secreta. Ah, essa daqui? Não, Promes, não. Promes, devolve. Ô, Mel, só de brincadeira. Você não botou de verdade o painel ali, não, né? Essa aqui? Ah, ferrou. Então quer dizer que é só eu clicar no laser? Que olha isso. Ele tá desativando. Mel, você é um pancarel. Ferrou, mel, corte, corte, vem, vem, vem. Eu vou resolver com você, rapaz. Você é muito burro. Eu consegui quebrar tudo, perfeito. É só desativar todos os lasers que eu consigo passar, cara. Sem muitos problemas. Desativo último e pronto, mas... Cadê a saída? Ah, cara, eu vou recuperar minha vila de vilionário. Eu não vou deixar eles pegarem de mim de graça, não. A situação tá periquitante. Me dá as esmeraldas. Vai, rápido. Tá, toma lá porque o Promes já tá vindo, Chico. Vamos lá que a gente tem que ser muito rápido agora. O que você vai fazer? Eu vou ligar pro perigo, rapaz. Alô, perigo, tu me escuta? Tá ouvindo. Preciso de materiais de defesa. Urgente, urgente, agora. Tá bom, vai chegar amanhã, viu? Só amanhã, perigo? E se eu te dar 10 packs de esmeralda? Dá pra se verar? Opa, opa, opa. Aí mudou tudo. Vou chegar agora. Você tem certeza que vai chegar aí, Chico? Dá uma olhadinha aqui, Melo. É só esperar e começa a literalmente cair do céu. Obrigado. Mais minas e minas. Pega aí e vamos começar a montar um campo minado. Anda rápido, Chico. Promes tá aqui do lado, olha só. Tranquilo, tranquilo. Vai espalhando, vai espalhando. E prontinho, Melo. Toma cuidado. Vem aqui, pagaré. Já tá tudo pronto. Eu duvido que o Promes vai conseguir passar. Esse campo minado aqui é simplesmente impossível. Olha só o tamanho dele. E pronto. Olha, tá aqui a entrada, rapaz. Pronto. É? Aham, prontinho. Vem cá. Pode vir. Vem cá. Vem andando, né? Pronto. Você está de frente pra um grande... Campo de placa de pressão. Vem. Vem andando. Por que eu tô morrendo? Por que eu morri de quebrar a placa de pressão? Não podia tentar burlar, não, Promo. Isso aqui é as nossas regras. Olha, parece que eles criaram uma espécie de caminho aqui, mano. Hoje eu tenho que ter muito cuidado pra passar. Por exemplo, eu vou cinco placas de pressão pra cá. Vou pro lado. Uma, duas, três, quatro. Esse caminho e vou seguir. Tá de brincadeira. Cinco. Vai pro lado. Cinco. Vai pro lado. Cinco. Morri. Isso aqui é impossível, mano. Não importa o quanto eu tente, cara. Que droga. Eu simplesmente morro do lado. Ah. Mas que droga. Eu não vou ficar perdendo tempo nisso aqui, não. Isso aqui é impossível. Eu tive uma outra ideia. Eu vou simplesmente voltar todo o caminho. Porque, mano, eu não sei se vocês lembram. Mas o Aldo é um milionário. Tem uma casa, cara. Que ainda tá na vila. Talvez lá eu ainda possa encontrar muitas riquezas, mano. Eu tenho certeza. Deixa eu dar uma olhada se ainda tá lá. Aquela ali é a minha casa. E a casa dele é bem aquela ali, ó. Cheia de esmeralda. Cês tão vendo? Olha só, mano. Só as paredes dessa casa são extremamente ricas, velho. É feita de diamante, esmeralda e ouro, mano. Eu não vou nem perder tempo, cara. Eu vou pegar muito pra mim. Pra você que não sabe, basicamente esmeralda é o dinheiro desse jogo. Com ela eu consigo comprar tudo, mano. Inclusive itens OP. Tipo aqueles lasers lá que aqueles meninos compraram. Com esses bloquinhos de esmeralda, se liga só. Eu já tenho mais de um pack. Então eu continuei minerando a casa do Filadir Milionário. E eu consegui uma armadura de diamante novinha em folha. Além de muito, muito dinheiro. Prontinho. Quatro packs de esmeralda. Devem ser mais que o suficiente pra eu comprar uma engenhoca. Que vai me fazer chegar ainda mais alto que aquela mega torre. Oi, bom dia. Era você mesmo que tava procurando. Você vende balões, não vende? Exatamente. O que você tem pra mim? Eu gosto muito de packs de esmeralda. Um pack, dois packs, três packs, quatro packs de esmeralda. Obrigado, obrigado. Já pagou antecipado? Eu gosto assim. Bom, com esse valor eu consigo te dar aqui... Deixa eu ver... Quanto bloco aqui é de balão, meu senhor? Só quatro? E onde é, Brent? Pra não reclamar. Tchau. Cinco? Mas foi uma amixaria. Isso vai voar? Vai, vai, vai voar. Com certeza. Pode escalfiar o NB. Bom, então tá bom, né? Se voar é o suficiente. Eu vou construir a estrutura do balão lá perto daquela parede. Oi, de novo, velho de milionário. A gente tá precisando de coisa diferente agora, né, meu? A gente tá precisando de itens, rapaz. Pois é, bazuca, carro, tanque de guerra, tudo que você tiver. Arma, fogo... Você tá se tal, rapaz? Eu só rio, mas eu não consigo fazer milagre, não. Onde vocês acham que eu vou achar isso aí? É... E dá dinheiro, então, é. Dá dinheiro, dá dinheiro, vai. Mais esmeralda, agora. Não, não vou dar esmeralda. O quê? Ameaça ele, ameaça ele. É, tá, é... A espada aqui, ó. Lembra da espada? É bom que você dê esmeralda. Aham, pois é. Eu tenho machado aqui também. Não vou dar mais nada. Ah, ui, Chique, se virou. Eu não sei o que fazer também. Eu, eu, eu vou te matar se você não dá o dinheiro. Mas se você me matar, como é que você vai pegar o dinheiro? Eu tive uma ideia, Chique. Como é que você deu, meu? Espera aí que eu já volto. Aí fica quietinho aí, tá? Que você tá me tirando certo. Pronto, mano, perfeito. Agora será que realmente vai funcionar isso aqui? Pera aí, a impressão... Meu balão tá realmente voando, mano. Tá funcionando, cara. Agora eu consigo ir mais alto que a borda do mundo, mano. E a barreira. Eu vou ao mais alto que eu posso pra eu conseguir passar pela muralha. Pronto, mano. Quando finalmente eu consegui passar. E não dá mais pra ver nada desse mundo, mano. Mas o importante é que agora eu consigo ir pra frente e não ter barreira. Que chique, olha só o que que eu trouxe. O que é isso? Isso aqui é um village que a gente vai disfarçar ele pra fingir que é odeio milionário. É... Ô, Mel, é... Isso aqui, você acha que isso aqui tá parecendo um zoológio milionário? Óbvio que não. E é por isso que eu vou vestir ele, deixar ele bem parecido. Assim o problema vai embora e não volta nunca mais. Eu vou confiar em você, tá? Mas, meu Deus, eu não tô com algum pressentimento disso, não. Perfeito, mano. Agora é só a gente descer que eu consegui ultrapassar a barreira. Dessa maneira eu consigo simplesmente passar por cima daquela toda região de placa de pressão que me mata que eles tinham colocado. Pangarés, pangarés, tô chegando. Tchau. Ah, não acredito. Você vai ver o que merece, promise. O que você tá fazendo aí, Chique? Eu vou acertar você, rapaz! Eu vou endireçar a casa do Villager, tá? Bye, bye. Ah, é? Então dá uma olhadinha aí. O que é isso? O que que tá acontecendo? Não, 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 não. Mas que porcaria de floresta é essa que eles colocaram, mano? Um labirinto isso aqui, cara? E Chique, Chique, missão cumprida. Já terminei de fazer aquela coisinha aí. O que que você tá fazendo aqui? Eu tava aqui abatendo problemas, rapaz. Aí tentou chegar de balão. Mas eu já resolvi o problema. Ele caiu, morreu e já tá lá no início de novo. Ficou no início, né, pangaréu? Vem comigo, Chique. Deixa eu te mostrar. Pangaréus, pangaréus. Agora não tem mais Iron Golem, não tem mais ninguém. É só eu pegar alguns bloquinhos aqui e subir lá, mano. Eu resolvo o problema, cara. Perfeito. Lá 28 deve ser madeira o suficiente. A gente vem aqui subindo nessa área. E pronto, rapaz. Então é esse o corredor que eles tão usando, né? Tá bem ali, mano. O Vila de Rico, mano. Ele mesmo, cara. Perfeito. Você vem comigo. Que bom que você chegou. Ah, vambora. Vambora. Que bom que você voltou, cara. Muito obrigado. Eu também quero um pouquinho de dinheiro. Tá na hora de eu começar a decorar minha casa, tá bom? Me dá um bloco de diamante, por favor. Bloco? Tá na boca o bloco aqui, ó. Obrigado. É, meu amigo, não, não, não. Você não fez certo. Tudo certo, né? Você deve ter passado muito tempo, muito perrengue com eles, né? Isso aqui não é um bloco de diamante, não. Isso aqui é lã azul. Não é isso que você pediu? Vamos fazer diferente, então. Me dá 10 blocos de esmeralda. Com certeza, seu pedido é uma ordem. Obrigado, cara. Que isso? Hã? Tá na mão. Você só pode estar de brincadeira. Você quer que eu decore minha casa com um bloco de musgo? Isso vai ficar horroroso, é, cara. Mas não é isso que você pediu? Tá, você sabe da esmeralda, né? Me dá esmeralda aí, pelo menos. Tá bom. Tá na mão. O que é isso? Rato. Isso é slime. Não, peraí, você tá diferente. Rapaz, quanto dinheiro na conta você tem? Eu tenho. Dois esmeralda e uma caixinha de soco. Eu fui enganado. Esse aqui não é o verdadeiro vila de milionário. O verdadeiro ainda deve estar escondendo. É, e Chico, nosso plano do vila de é falso deu certo. Mas uma hora o pronúncio vai descobrir o que a gente vai fazer. Eu tô um pouco desesperado. Ô, senhor filha, por que você não quer dar meu dinheiro? Fala logo. Ô, seus dois pagarem, eu vou ser direto com vocês. Tudo que vocês pegaram aí é muito caro. Wazer, mina, eu vou ser dinheiro, acabou o dinheiro. Ih, não é por nada não, acho que já deu pra gente. Melhor a gente cavar a nossa rota de fuga. Vambora, por que por que você pegar a gente? Ah, meu Deus do céu? Seu isso? Tchau, vambora, meu. Chega dessa brincadeira. Esses pangarés, eles vão ver só. Eu vou acabar com a raça deles. Não, eles já me irritaram demais. Me enganaram totalmente. Eu não quero nem saber, tá bem ali a base deles, né? Eu vou pegar eles agora, é melhor vocês correrem. O Chico, meu, ele chegou, corre, corre. Mete o Chico, nossa. A gente não devia ter feito isso. Vambora, o Chico, o Chico, o Chico. Que bom que vocês aprenderam. Mete o pé, vaza. Vila de rico, milionário. Onde é que você era que você era? Minha chamada, eu tô aqui. Ah, você tá aqui, rapaz. Pera, deixa eu te salvar. Pronto. Agora sim, é o certo. Vai, me leva logo pra sua casa. Eu quero ir pra sua casa. Com todo prazer. Finalmente, agora sim eu encontrei o Vila de rico de verdade. Você é o Vila de milionário original, não é? É, eu mesmo. É o que tá falando nisso lá do vídeo da sua casa. Então tá bom, então vem comigo. Bom, agora que você tá de volta, rapaz, vamos começar a brincadeira. Transforma essa casa minha aqui em diamante inteiro, puríssimo. Uma casa inteira de diamante? Isso, isso, isso. Eu não tenho dinheiro pra isso tudo, não, rapaz. É, você é milionário, mas também não é maluco, né? Então tem como você me dar um pack de esmeraldas? Pack de esmeraldas? Eu não tenho isso, não. Agora não. Quê? Não tenho. Tem uma esmeralda pra me dar? Uma? Umazinha. Ah, então, rapaz, acho que eu não entendeu. É, mesmo que eu enxiquei o mel, usaram todo o meu dinheiro pra fazer aquela base, virar bolote deles, então eu não tenho mais dinheiro. O quê? Enxiquei o mel, vocês me pagam! É, prova você por aqui, a gente vai te pedir desculpa. Calma, calma, calma. Eu vou se querer, eu vou se querer. Calma. Pronto, agora eu me acalmei. É, pelo visto esse negócio de alguém milionário não deu muito certo. Então é isso, gente. Tchau. Tchau.